Me ajuda, me ajuda, Gui! O que foi, Loppers? Eu preciso mudar o jeito de como funciona o Minecraft. Ah, mas isso é muito fácil. Como assim é fácil? Não é fácil, não. Eu vou te mostrar aqui agora, hein. Presta muita atenção. O quê? Como assim? É só abrir aqui esse baú, vou pegar isso aqui, olha pra mim. Você tá de lado! Então quer dizer que o nosso desafio de hoje vai ser sobreviver no mundo do Minecraft, mas com a gravidade de lado, igual você está aí, né? Isso, só que tem que ter cuidado. Isso aqui é bem difícil de fazer. Hum, pessoal, como o Gui está de lado aqui, imagina que isso daqui tudo é um buraco. Gui, sai um pouquinho aí pra ver o que vai acontecer. Calma, eu vou tentar dar um pulo. Olha, é como se fosse que ele caiu em um buraco aqui, daqui até lá, porque o mundo dele ficou de lado. Minha vez, hein, Gui. Minha vez, hein. Ah, eu vou te esperar aqui. Eu estou de lado. Agora tudo é de lado no jogo. Então, pessoal, se eu vir aqui é como se fosse que é um super buraco. Não, não, não. Eu vou ver o que acontece, hein, Gui. Será que eu vou na floresta? Vai, vai. Cuidado. É realmente impossível. É impossível. Não, estou em um mundo... Aqui, oi, oi, oi. Então, aqui é como se fosse uma montanha. Para a gente viver normal, teria que cavar. Isso daqui é como se fosse uma parede, né? Ó, calma aí. Eu vou tentar cair aqui onde está um pouquinho. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Aí, consegui. Uh, eu vou cair aí também. É como se fosse que a gente está descendo de uma montanha aqui, ó. Olha o reláusíssimo de hoje de lado. Aqui, ó. Uma coisa. Essa... E aí, oi, 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 oi. Estou caindo no buraco. E o que acontece? A gente vai voar para sempre. É como se eu... Vem comigo, vem comigo. Não, vamos voar por muito tempo. Não. Eu trombei. Eu trombei. Eu dei de cara na montanha. Mas eu estou vendo aqui que é bem complicado. Pegar os bichos. Olha a galinha como é que está. Hum, é... Realmente, para pegar os bichos vai ser difícil. Eu não estou entendendo porque é difícil de entender, né? É, realmente não tem como. E parece que só afeta a gente, né? É bem complicado pegar galinha ou porra com qualquer outro bicho. Só afeta a gente. E eu estou descendo aqui, ó. Eu preciso chegar ali. Como se fosse que eu estou subindo uma montanha. Estou subindo uma montanha. Eu estou descendo. Espera, espera. Vou pegar a árvore. Nossa, vamos aqui. Nossa, como foi que tu chegou aí? Eu usei blocos. Ai. Eu estou indo também. Ai. Nossa, desculpa. Eu estou pegando a árvore aqui para a gente conseguir algumas ferramentas e tentar minerar. Sabe o que eu estou me sentindo aqui agora? Hum. Eu estou me sentindo o Homem-Aranha. Homem-Aranha? Olha o que, ó. Ai, a gente está de lado. É, do jeito que eu estou aqui. Hum, eu não vou conseguir pegar. Como que eu consigo? Nossa, está muito confuso. Ah, não vou fazer isso, não. Não. Está quase que foi embora. Está confuso mesmo. Ai, consegui, consegui. Subi um bloco de altura. Era isso que eu precisava. Pegamos. Nossa, ficou... Isso aqui é muito confuso, ó. Eu não estou conseguindo fazer nada. É muito confuso, ó. Eu plantei a árvore, só que parece que eu plantei uma árvore de ponta cabeça. Mas, na verdade, pessoal, aqui é o meu chão. Não é a minha parede. Isso que é estranho. Quando eu olho para cima, eu olho para a fica de ponta cabeça. Se eu olho reto, eu olho para o céu. Isso é muito maluco, né, Gui? Ô, Lápis, eu estou perdido. Onde é que está o céu? O céu? O céu? É, o céu. É só você olhar reto. Ai, aqui, como que eu vou chegar ali? Eu vou fazer uma mesa de trabalho. Não vai encontrar diamante desse jeito. Nossa, vai ser impossível. Não tem como. Olha lá, eu estou com a sensação que eu vou cair. Ai! Nossa, cuidado. Consegui, consegui chegar aqui. Vou fazer uma picareta. Pronto, picaretinha. Eu tenho uma picareta de madeira. O desafio agora é pegar pedra. Isso aqui vai ser bem complicado. Ai, para onde que é? Como que? Eu não estou entendendo. Eu já sei. Calma, é a pedra aqui, ó. A pedra é aqui. Voltei ao normal, Gui. Isso é muito engraçado. Você está de lado. Tá, voltei ao normal também. É muito diferente. Olha só isso aqui. Cadê meu item? Ah, o que é? Todo mundo jogou fora. Ah, eu peguei. Ah, eu peguei o teu. Ah, dois. Não! Ah, você caiu. Agora o Gui está duas vezes. Ah, não, 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 não. Ah, eu bati na montanha. Volta para cá. Aí, você está bem aqui. Pronto, me joga o item aí. Vê se dá. Cuidado. Peguei. Tem que tomar cuidado. Aqui. Peguei. Peguei também. Tá, eu estou sem o meu. Eu tenho que achar o meu aqui agora. Para a gente pegar pedra, agora eu estou entendendo. Vou escalar esse pedaço aqui. É muito engraçado estar andando de lado aqui. Para a gente pegar pedra, é só vir reto. Temos que minerar reto ao invés de ser para baixo. Para baixo. Aqui, ó. Estamos minerando reto. Ô, faz o seguinte. Qualquer coisa, manda pedra para mim, que eu já faço uma picareta melhor para tu. Tá. Deixa eu pegar mais duas aqui. Tá. Um, dois, três. O quê? Eu não estou entendendo. Como assim? Manda de novo. Vamos jogar aí. Ah, os itens são normais. Nossa, tu está subindo a parede aqui para mim. É, é porque assim, se você olhar, aqui a gente está andando reto. É como se fosse que eu estou andando em um corredor. Só que ao mesmo tempo, na teoria, aqui seria um túnel para baixo, sabe? Mas na verdade, a gente está de lado, ó. Que loucura. Sério, que loucura. Para poder sair, eu vou fazer a picareta para a gente. O legal é que os itens, eles caem. Então, eu estou vindo aqui e os itens caindo ali embaixo. É, assim que fica confuso, né? Porque a gravidade não obedece. É. Ah, eu estou saindo. Ah, aqui eu estou caindo. Ah, estou entendendo. Estou começando a entender como está funcionando. Eu faço a picareta aqui para mim, você já fez? Eu fiz uma aqui. Faz uma para tu também. Tá, fiz uma para mim. Vou fazer um machado também. Aqui, vou jogar essa picareta. Ah, ela vai cair ali. Tantantantantantam. Ó, já temos aqui uma entradinha, hein? Para mineração. Nossa, muito engraçado. Todas pela parede. Ó, você também. Cadê? Ah, você está... Não, que estranho. Para mim, você está cavando para baixo. É, mas é porque eu estou sem o item. Eu vou pegar aqui de novo. Ah, você está sem o item. Ah, por isso que está estranho. Parece que... Sabe quando você vai lá na camada do diamante e começa a cavar reto para encontrar diamante? Sim, sim. Parece que é isso. Estou cavando um túnel aqui, mas na verdade eu estou cavando para baixo. Ó, agora que vai ficar confuso de verdade. Olha para mim. Hum. Que isso? Você está de lado? Você está de ponta cabeça. Nossa, você está de ponta cabeça para mim também. É, é. Eu estou normal aqui. Tantantantantam. Para mim, você está diferente. Nossa, como é que vai ser isso agora? Hum, eu vou continuar cavando para baixo. Mas na verdade eu estou cavando reto em busca de diamantes. Calma, aqui que é para baixo. Beleza, estou indo para a mesma direção. É, aqui onde eu estou é para baixo. A gente está chegando em qual coordenada? Estamos na coordenada... 62 ainda. Vai demorar, hein? Ah, quer saber? Eu não vou atrás de diamante não, hein? Tá, mas calma aí. Coloca uns blocos aí no céu, senão eu vou cair. Ó, vem aqui. Você está ao contrário. Vem, pode sair, Gui. Pode sair. Ah, não, não. Ah, eu caí. É que você está ao contrário de mim. Não, eu estou caindo de novo. Eu fiquei vivo. Você está caindo o cor ao contrário. Nossa, calma. Eu tenho que pegar outra âncora aqui, então. Esse aqui é o vídeo mais maluco que eu já gravei até hoje. Aqui também. Estou tentando chegar ali. Gui, eu não sei não, hein? Mas a gente não está conseguindo sobreviver aqui. Não, mas realmente é muito complicado. Não tem como. Não, realmente é muito. Se eu olho para cá, eu não estou entendendo nada. Nossa, agora eu estou certo para tu. Cadê você? Calma aí, eu estou vendo teu nomezinho aqui. Eu vou jogar âncora para me entender como que está aqui as coisas. Ah, eu acho que a âncora foi lá longe. Tá me vendo? Você está na parede. Isso é muito legal. Parece a minha aranha. Ah, não. Ih, virou um foguete. Está caindo infinitamente para o lado. Isso não faz nem sentido. Caindo para o lado. Olha, e uma coisa que eu não sei se percebeu, López, é o seguinte, olha. Chega aqui para tu ver. Onde você está? Estou aqui, estou aqui. Olha, quando você joga âncora, ela realmente cai para a direção dela. Eu vou jogar aqui, olha. Olha a âncora indo embora. Por isso que a minha âncora foi embora. É por causa disso. Ah, a âncora também é a única que afeta a gravidade que a gente está, né? Entendi, entendi. Mas, Gui, já está ficando de noite e eu acho que a gente não se deu bem nesse desafio, hein? Eu tenho certeza que não. Isso aqui foi bem complicado de verdade, hein? Foi bem complicado. Porque eu acho que de pão da cabeça é mais fácil do que de lado. Tu acha? Eu não sei. Eu acho que não. Será? Hum, podemos testar. Então, pessoal, comenta aí se vocês gostaram dessa aventura e se querem uma parte 2. A gente totalmente de ponta cabeça. Isso vai ser uma loucura, hein? Isso vai ser bem legal de verdade, hein? Não, não se esqueça de passar no canal do Gui. Está aí embaixo. Se inscreve lá também que ele está postando muitos vídeos legais. Então é isso. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho